E aí gurizada medonha, tudo bem? Luiz Tamirso falando, LT Motovlogger Falando de Farroupilha, Rio Grande do Sul Como dizem, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar nos assistindo E como diz nosso amigo M Souza 081, que Deus proteja você, sua casa, sua família e a minha também Indo encontrar a Lex Bomba Barbosa, pra fazer o Test Ride dessa Twister 250 Trocou de moto recentemente, agora sim dá pra fazer uma esticada boa Dá pra fazer uns rolés acompanhando melhor as motos grandes e, por que não, uma viagem também Estaria já nos aguardando o Bombinha Barbosa? Vamos ver, vamos ver, ele já está nos aguardando É ele senhoras e senhores O mito, a lenda, a Lex Bombinha Barbosa E aí? Beleza? Vamos lá? Na ida a gente vai filmando e na volta vai ter a troca de motos Ó Quieto, ó Vou entrar a esquerda aqui mas... Vamos aguardar a passagem, o fluxo intenso da RS-122 dos caminhões e tudo mais. E aí, tu estona, agora sim, hehehe. Muito linda a estrada. Bombinha vai bem na R$250. Vamos só na perseguição da fuga. Tem que cuidar que tem uma pista meio suja no meio. Aqui como uma região de colônia, passa muito equipamento agrícola e tal pela estrada. Essa estrada tem umas curvinhas fechadíssimas. Se o cara não conhece, vai pro vinagre! Mas, ué, vai pro vinagre ou não vai? E aí, vai pro vinagre. E aí, vai pro vinagre. Uuuuh, essa curvinha aqui sim, hehehe. É o seu bomba! Na volta vai ver troca, troca! Calma! De motos! Tem um... Ó, o Cusquinho tá louco pra correr atrás, né? Vão, 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 vão que eu quero correr atrás de vocês. Tá ligado ou tá ligado, né? Tá ligado ou desligado? Tá ligado. Ele sempre avisa. Não, deixa zerado, cara. Não precisa mexer. Deixa no zero, senão vai ficar muito duro. Vão que eu vou correr! Vão, 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 vão! Cusquinho! Nada de... Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Luiz, tá meu CLT, Moto Vlogger? Nós tá de quê? Tá de Twister! Ronda CBX 250 Twister! É, ela puxa bem. Vamos ver, estabilidade. Aqui. Se fosse minha, eu já deixava esses freios aqui bem. Eu gosto de usar freio bem justinho. Encostou, freio. Já vi que a Lex gosta de uma regulagem mais folgada. Ah, é outra coisa, cara. Puxa bem a Twister. Estabilidade também. Vou mandar um pouquinho aqui. Nossa! Só o freio motor é... É bem atuante. Cadê o Alex, Bombinha? Estrada São Miguel Farroupilha. Cuidado que, como eu falei, na vinda, muitas máquinas aqui. Tratores e tal. Tá com terra na pista, então... Vamos de boa, porque a gente não conhece essa moto. Ali não é bem um lugar pra parar, né tio? Vamo que vamo, gurizada. Vamos de 250 aqui. Morro acima. Realmente, cara... É uma moto que daria pra andar tranquilamente pela... Potência dela. Retomada. Estabilidade muito boa. Mais um cuscão aí. Fica aí. Cusco é cachorro aqui no sul, viu? A gente fala uns termos e não lembra que não é todo mundo que conhece. Que conhece. É... Não dá pra... Andar junto. Mas dá pra andar perto. Salve para todos os amigos e seguidores e seguidoras do canal. Muito obrigado por andar na nossa garupa. Acompanhar nossas aventuras. Isso é muito legal. Lembre de deixar seu comentário. Seu joinha. Um fosqueta ali. Tá acostumado com outras motos, cara. É natural, né? Eu queria que tivesse andado antes e depois do pneu pra vocês ver a diferença. Isso aí, gurizada. Até mais! Valeu!